Próximo item. Item de número 25, processo número 485005330, 2013-18, pedido de impugnação interposto pela EDP, Comercialização e Serviços de Energia Limitada, em face da decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que deferiu a defesa apresentada em face do termo de notificação número 680 de 2013. Relator diretor Eduardo Alves Santana e também a pedido de sustentação oral. O rapaz traz o café, sempre na hora que eu vou começar a ler um voto, acho que é para me manter em forma. Saí só um pouquinho, mas tudo bem, faz parte. Alguém avisa, vamos lá agora. Mais fria, né? Contra a decisão da CCA, da reunião do Conselho de Administração de número 677, de julho de 2013, quem deferiu os argumentos de defesa apresentados pela EDP, Comercialização e Referência ao Termo de Notificação 680, e manteve a aplicação da penalidade por insuficiência de larga de potência, no valor de pouco mais de 123 mil reais, o agente ingressou com pedido de impugnação nos termos do artigo 29 da Resolução Normativa 545, 2013. Tal pedido de impugnação foi apreciado pelo Cade, em sua reunião de número 687, realizada em 20 de agosto de 2013, sendo mantida a decisão anterior e sobrestada a cobrança da referida penalidade em virtude de uma proposta apresentada pela Câmara de revisão do atual critério de apuração das penalidades por insuficiência de larga de potência. Por meio de carta, de 23 de agosto de 2013, a CCE encaminhou para a ANEL toda a documentação considerada pela Câmara no julgamento desse caso, bem como os argumentos utilizados para negar provimento ao pedido de impugnação formulado. Em 2 de setembro de 2013, esse processo foi amendo distribuído. Em 25 de setembro de 2012, foi realizada a reunião na dependência desta agência, com o representante da EDP, ocasião em que foi entregue memorial contendo esclarecimentos a respeito do caso. É o relatório. A ostentação oral será feita pelo Sr. Donato da Silva Filho, representante da EDP Comercialização e Serviços de Energia. Senhores, muito bom dia. Esse item, o item 25, é um pedido de impugnação referente à penalidade de potência. Basicamente, os fatos, a EDP Comercializadora, ela está autorizada a comercializar a energia desde 2001. E, desde 2001, ela tem um contrato com a Lajeado Energia, que é um contrato de longo prazo, que vai até 2033. E, nesse contrato, além da energia, tem a potência. E a potência, ela é mais do que suficiente para atender a todas as obrigações da comercializadora. Apesar de ter essa potência e ter sobra de potência, acabou sendo constatada que a EDP Comercializadora acabou recebendo esse TN, que é o 680 de 2013, indicando insuficiência de laço de potência no mês de março, e sendo apurada uma multa de R$ 123 mil contra a comercializadora. E essa insuficiência, ela decorreu, como vou mostrar aqui, de um problema operacional. Porque esse contrato de potência, apesar de ele existir desde 2001 até 2033, ele tem que ser registrado mensalmente na CCE, num período de tempo relativamente curto. E não há possibilidade de se recontabilizar essa apuração de potência em função de um problema operacional. Isso não é recontabilizável. E as deliberações ali do CAD, elas acabaram decidindo por manter a penalidade aplicada. Se a gente for olhar aqui o histórico, o mês de março foi o mês de contabilização, e ocorreu aqui um fato relevante, que o período para negociação de potência foi o dia 28 de maio. E o problema operacional que a gente se refere, foi exatamente a mudança de sede nossa no dia 29 de maio. Então a gente teve um período em que todas as instalações da empresa estavam indisponíveis. A gente, sabendo dessa dificuldade, a gente enviou antecipadamente um pedido para a CCE informando, olha, nesse período nós vamos, temos grande chance de estarmos indisponíveis. Por favor, isso foi feito no dia 22, antes de maio, antes desse prazo. E indicando que poderiam haver problemas operacionais, que vários contratos de energia também poderiam estar envolvidos nisso, e pedindo para que esse prazo pudesse ser postergado, dada essa impossibilidade de operar nesse período. Apesar disso, a CCE, vou mostrar depois, ela respondeu dizendo que não poderia alterar esse prazo do dia 28, a gente acabou não conseguindo realmente fazer esse registro, e foi isso que determinou a multa. O que a gente solicita é que essa penalidade seja suspensa e o termo de notificação seja cancelado. E por quê? Primeiro, é a existência desse contrato de potência desde 2001. É um contrato que foi firmado de forma ex-ante, ele que deu origem, no fundo, à comercializadora, só que o sistema da CCE não permite que esse registro de potência seja feito de forma antecipada. Mensalmente tem que haver esse registro. E a gente mostra aqui o contrato, e mostra que realmente a potência do contrato de 173 megawatt, e esse volume de energia que está contratado durante todo o período, desde 2001 até 2033. Só que só ter o contrato não é suficiente, porque esse contrato poderia ter sido vendido em outro lugar. E a gente mostra aqui a apuração desse lastro. A gente vê que Lajeado tinha sobra de potência, teve sobra de potência em todos os meses de março, em todos os períodos, e são sobras relevantes de 1.600 megawatt-hora no patamar pesado. E o déficit que a comercializadora teve não foi em todos os dias, foi só em alguns dias, em outros dias ela teve sobra. E o déficit, se a gente olhar o déficit somado do mês inteiro, ele é menor do que metade de um dia da sobra de potência da geradora. Ou seja, não havia problema de potência na contratação. O que houve é um problema na hora de fazer o registro. Esse é o ponto. Do ponto de vista conceitual, para que existe laço de potência, a gente entende que a efetiva segurança do sistema, ela devém da existência do contrato, e um contrato de longo prazo que entregue essa energia. Não é do registro, expost, mês a mês. E também a própria questão do laço de potência, não tem uma isonomia, porque isso é exigido de alguns agentes, e de outros não. O erro operacional nosso, e aí a gente assume a culpa, ele não prejudicou o mercado. A mudança de sede, ela foi avisada a CCE de forma antecipada. E se fosse um outro processo da Câmara, onde fosse identificado um erro desse, a gente teria a possibilidade de recontabilizar. Mas na potência não tem. Eu trago aqui para os senhores o e-mail nosso, do dia 22 de maio, ou seja, anterior à verificação da falta de potência, onde a gente falou, olha, a gente vai mudar de sede no dia 29 de maio, e mudar de sede significa tirar todos os nossos servidores de operação. Então a gente previu, podemos ter problema. E pediu a prorrogação do prazo, porque a gente não teria, então, estrutura física e tecnológica para fazer essas validações naquele período. Apesar disso, a resposta foi que isso não poderia ser feito. Ou seja, teve um erro operacional sim, faltou registrar o contrato, mas não foi algo desleixado, e a gente tomou medidas para poder mitigar essa possibilidade que existia de não realizar o registro. O outro problema é que essa multa, ela é desproporcional e abusiva, ela é de 123 mil reais, e se fosse possível comprar a energia depois para registrar, o custo dessa energia, dessa potência, seria de 800 reais. Ou seja, o custo para mitigar essa penalidade seria, caso fosse possível recontabilizar, e a gente não tivesse potência, e não tivesse esse contrato de longo prazo, seria 150 vezes menor do que o valor da própria penalidade. E um fato que é relevante também, que a gente entende, é que a própria CCE, ela reconhece a necessidade de adequar e melhorar essas regras e procedimentos de comercialização. Tem dois casos precedentes em que essa diretoria já reduziu esse valor de penalidade em um, e eliminou em outro. E, na decisão da Capitale, que eu trago aqui, a própria deliberação da CCE, os conselheiros, eles acompanharam a manifestação do relator, pedindo para que a superintendência da CCE acelerasse ali, intensificasse as tratativas junto com a ANEL, para rever essa metodologia, porque do jeito que está, ela não resolve o problema de potência, e traz um problema operacional. Então, a nossa solicitação, por tudo que foi apresentado, é que a cobrança seja suspensa, e esse termo seja cancelado. E eu lhes agradeço muito pela atenção. Muito obrigado. Procuradoria. Esse caso aqui não foi objeto de exame da Procuradoria, e também por não se tratar de uma multa aplicada pela ANEL, um ato administrativo mesmo pela ANEL, por sua conveniada, fica prejudicada a análise da Procuradoria. Até aproveitar esse caso, ontem estive falando com o Barato, ele esteve aqui na semana passada, eu acho que teve uma reunião com o Romeu, o Jurado, em primeiro a gente estava aqui, só que é um caso parecido com esse, de um pedido de impugnação, no meio de uma decisão lá da CCE, de um contrato entre um comercializador e um consumidor livre. Ele falou que a razão de eles terem negado lá era a empresa não ter apresentado um contrato. e esse contrato foi apresentado aqui, não foi apresentado lá, talvez a gente tenha, o certo era a gente, talvez incluir no nosso rito, que nesse caso o processo deveria voltar para lá. O contrato foi apresentado. Eu não sei se iria adiantar alguma coisa, porque nesse caso tem o contrato, tinha tudo, e mesmo assim a decisão dele lá foi de manter a impugnação. E no caso lá, o meu voto não se prendeu tanto ao contrato que foi apresentado, e sim aos registros anteriores do contrato, que lá era, o contrato é registrado com energia carga leve, média e pesada. E a empresa inverteu a carga leve com a carga pesada. Então bastaria olhar o registro anterior para ver, foi um equívoco, porque o contrato deveria, não precisa nem se apresentar o contrato. Mas de qualquer forma, eu acho que, nesses casos que foi apresentado um documento que não estava no processo que veio da CCE, acho que talvez o certo é voltar para lá. Agora, voltar para lá, se tiver a chance, eles poderam não rever a decisão. só para voltar para lá, para olhar, até de espera que o nosso processo aqui, ele é público, está aberto, se desconfia do contrato que foi aqui apresentado, é só pedir cópia e olhar se o contrato é ou não lícito. Mas como disse, não foi a apresentação do contrato que, a apresentação do contrato foi só para eu olhar se o número de fato confirmava aquilo que tinha lá. Mas sem o contrato, o meu voto seria o mesmo. No âmbito da CCE, os procedimentos aplicados à apuração de lajes de potência estabelecem a negociação de potência entre os agentes somente após a apuração preliminar de insuficiência de recursos de potência, não sendo possível registro antecipado de contratos, contratos esses que não alterariam a posição dos agentes do mercado de conto prazo. Nas operações relativas ao mês de maio de 2013, foi identificada a insuficiência de lajes de potência na comercializadora EDP, o que exigiria desse agente registro de montantes de potência após a publicação dos valores preliminares de insuficiência de lajes de potência. Segundo a recorrente, o período estabelecido pela CCE para a negociação de potência coincidiu com a mudança da sede da empresa, como foi dito na instituição oral, razão pela qual a EDP abriu chamada na Câmara antes do fechamento da janela para a negociação de potência para informar que não haveria condições operacionais para registrar os montantes de potência com o agente Lajeado de Energia S.A. nos prazos normais e solicitar a prorrogação de um dia útil para realizar tal registro. Diante da ausência de registro de montante de potência, a especialidade de potência resultou na emissão TN com multa de mais de 123 mil reais, que segundo a EDP seria desproporcional e abusiva, dado que a negociação de potência ser realizada envolveria um custo de pouco mais de 800 reais, ou seja, aproximadamente 150 vezes menor do que o valor da penalidade aplicada. Eu acho que é desproporcional, mas abusiva não é, porque é assim que está na regra, que a própria CCE está tratando aqui com o anel de mudança disso. Conforme se verifica desse processo, a EDP, em relação às operações do mês de março de 2013, tinha contrato de compra de potência para conferir o respaldo necessário para atender à obrigação de apresentação do laço integral de potência. Porém, essa relação comercial com o alajeado não está refletida nos termos do registro. A EDP justificou a ausência do registro como decorrente da folha operacional, destacando que o alajeado apresentado no mesmo período, sobra de laço de potência é suficiente para a cobertura total do déficit comercializador. Pumbi ressaltar que, de acordo com o relatório técnico aí listado, elaborado pela CCE, alajeado possuía, de fato, sobra de potência. Isso está no processo. Nesse sentido, observa-se as mesmas condições de contorno do processo que apreciou o caso do agente capital e energia comercializadora, referente à insuficiente de laço de potência por aí de outubro de 2012, cuja penalidade foi cancelada por meio do despacho 297 de 2013. Assim, considerando que a negociação de potência em termos de registro possui uma dinâmica restritiva se comparada com o processo de registro contrário como venda de energia elétrica. A EDP, por um problema operacional, não realizou o registro de potência. A falha ocorrida decorre de uma excepcionalidade no momento do registro, qual seja a mudança de sede da empresa que foi antes avisada. A recorrente foi dirigente no sentido de comunicar-se a sua dificuldade de registrar multando de potência antes do termo do prazo de registro. Havia, a época, a relação comercial construída com a lajeada de energia para aquisição de recursos potentes, sendo que esse agente vendedor possuía soma de potência para anular o déficit de potência da EDP, que não houve qualquer prejuízo ou ameaça à segurança do sistema, mostra adequado promover o cancelamento da penalidade a que a EDP foi submetida. Do exposto, considerando que conta do processo, voto por conhecer o pedido de impugnação de interposto pela EDP comercializador de serviços da CCE, que é indeferível a defesa apresentada contra o termo de notificação 680, para, no mérito, conceder provimento de modo a cancelar a penalidade por inspecialidade de potência objeto do referido termo de notificação. É o voto. Em discussão? Divaldo, o que eu estou entendendo aqui é um mero procedimento formal, digamos assim. A empresa, ela tinha sobra de potência, tinha contrato, informou a Câmara que naquela data ela estaria impossibilitada de fazer o, previamente, aquela declaração e mesmo assim ela foi apenada. O que está se fazendo aqui é meramente removendo uma barreira burocrática e permitir que o agente regisse o contrato. É isso. Acho que está adequado. Ok. em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama então que a diretora decidiu por conhecer do pedido de impugnação interposto pela ETP, comercialização e serviços de energia limitada, contra a decisão da CCE, que indeferiu a defesa apresentada em face do TN 680 de 2013, para no mérito conceder provimento de modo a cancelar a penalidade por insuficiência de laço de potência objeto do referido termo de notificação. Obrigado.